Música Olá, muito boa tarde, bom prazer, né? A gente viu aqui durante todo o dia muito conteúdo de qualidade para ajudar realmente você que está em busca da sua liberdade financeira, mas aqui falando sobre a jornada do passo a passo. A gente falou sobre renda fixa, renda variável, enfim. Rodolfo, eu quero saber o seguinte, agora que a galera de casa já viu todas as classes de ativo, quero saber de você, existe a melhor classe de ativo ou diversificação? É o último almoço grátis do mercado. Bom, Carol, primeiro é um prazer estar aqui, muito bom ver vários amigos do mercado financeiro reunidos aqui para munir vocês de mais informações, para trazer conteúdo de qualidade. E assim, acho que tem que contar um pouco da minha história, porque para eu falar de diversificação, eu tenho que falar como que isso surgiu para mim. Porque assim, até 2017, eu entendia que sim, somente uma classe de ativos ia ser o suficiente, que eram só ações. Então, comecei a investir lá em 2016, comecei a entender a renda variável, ver a bolsa lá no chão com tudo o que aconteceu, problemas políticos e fiscais aqui no Brasil, e eu falei, poxa, deixa eu colocar tudo em um só lugar, tudo em ações. E daí veio o Vamos para a Bolsa? Veio o Vamos para a Bolsa, né? Vamos para a Bolsa, tem ações e tudo mais, e começou o Vamos para a Bolsa. Só que depois eu vi que, se você estiver somente em ações, você pode correr um grande risco, porque veio o Wesley Day. Então, tudo aquilo que aconteceu com o possível envolvimento do presidente em exercício, com a questão da JBS e tudo mais, fez com que os investidores, poxa, ficassem receosos em relação ao Brasil, olhassem para o passado em relação ao que tinha acontecido também, e pensassem, poxa, talvez não é legal ter o meu dinheiro aqui. E teve aquele Circuit Breaker, né? Talvez quem está na Bolsa aí desde 2020 sabe o que é Circuit Breaker, passou por 6 em março, mas para mim foi bem emblemático, né? Saber que, poxa, em um só dia, meu patrimônio caiu 10%. Então, a partir dali, eu pensei, poxa, o que os grandes investidores fazem? Eles diversificam os seus investimentos. Ou seja, por melhor que seja uma estratégia, não faz sentido estar só nela. É legal você olhar para tudo de bom que tem no mercado. Tem as ações, tem fundos imobiliários, tem criptomoedas, como nós vimos aqui com o Felipe. Então, a grande ideia é que o investidor possa saber disso. E nesse painel, eu quero falar sobre a diversificação. Não, é perfeito. Eu sei que você aqui preparou um material incrível para a galera, direto ao ponto, para que vocês agora consigam, de fato, colocar tudo isso em prática. Então, Rodolfo, quero deixar o controle estar com você. Boa, está aqui na mão. Então, pessoal, acho que assim, é muito importante que vocês saibam o porquê de diversificar. Não como só diversificar, porque a ideia é que vocês saibam de todo esse contexto. Começando pelo porquê e depois nós avançamos aí pelo como diversificar. Então, inicialmente, eu quero trazer aqui para vocês algo bem interessante, que é o que nós costumamos ver aí na escola com aquela questão da tabela periódica. Acho que muitas pessoas ali iam para a aula de química e tudo mais, tinha tabela periódica. Meu Deus. E nós temos um dos investimentos também. Então, a grande ideia é que aqui nós possamos ver que cada classe de ativos, conforme o que está acontecendo em cada ano, performa de uma forma diferente. Então, nós temos ali em 2008, por exemplo, em que tivemos a crise do subprime, uma das maiores crises no mercado americano e global também, em que o ouro, por exemplo, foi a melhor classe de ativos. Ela teve uma performance superior a 37%. Tivemos o dólar ali com mais de 30%. Tivemos a renda fixa após, que também rendeu bem. E lá embaixo, nós conseguimos ver ali a bolsa com menos 41%, as small caps, aquelas empresas menores, menos 57%. Ou seja, em um cenário de crise, nós vimos ali que o ouro foi bem, que o dólar foi bem, mas em contraparte, ativos de risco, como a bolsa e as empresas menores, foram mal. Porém, em 2009, nós conseguimos ver que as small caps foram a melhor classe de ativo. Ou seja, no ano anterior foi a pior, em 2009 foi a melhor. Ela saltou mais de 150%. Bolsa Brasil foi super bem, petróleo foi bem, com mais atividade econômica. Então, tudo isso foi bem interessante. E você vê o dólar, que no ano anterior foi super bem, com atividade econômica melhor. E os investidores correndo mais risco, ele teve uma performance menor. E aí, nós podemos avançar isso daí. Nós podemos ir lá, por exemplo, para 2013. Então, nós tivemos ali, começou os problemas aqui no Brasil, que culminou com o impeachment da Dilma em 2016. Só que em 2013, nós vimos ali que a bolsa americana foi super bem. Em 2014, também foi super bem. A bolsa global foi super bem, só que o Brasil. O Brasil ficou lá embaixo, né? A bolsa Brasil foi para baixo. As small caps ali, ó, ficaram menos 16% em 2013. Menos 18% em 2014. Então, assim, enquanto o mundo estava indo bem, o Brasil, pelos seus problemas políticos e fiscais, estava indo mal. Então, até aproveitando o que você disse, né? O mercado financeiro, a gente deve olhar ele como realmente é um filme, né? E não como uma fotografia. Porque se a gente pegasse isso de forma individual, o cenário seria completamente diferente, né? E não tomaríamos decisões assertivas, né? Com certeza. Esse é o grande ponto. Dá para ver que não existe o melhor investimento. Não existe. Não existe a melhor classe de ativos. Existe uma carteira que ela vai ser diversificada e que ela vai se moldar conforme o que você vislumbra que pode acontecer no mercado. Então, o Howard Marks, que é um grande gestor de recursos, ele costuma dizer que tem um livro, né? Chamado Mastery in the Market Cycles. Quem gosta de investimentos, se quiser ler, recomendo muito. Tem em português a versão que se chama Dominando o Ciclo de Mercado, que ele diz muito que, poxa, o mercado financeiro, ele tem momentos bons e momentos que ele sobe. Até por isso, né? Que aqui o Vamos para a Bolsa, ele tem o símbolo do touro e do urso. Porque o touro sinaliza que o mercado pode subir, mas o urso sinaliza que o mercado pode cair também. Então, no mercado financeiro não é diferente. Tem cenários que podem ser um inverno. Pode ser um cenário de crise, que vai ser muito frio, que vai ser ruim, e o mercado cai. Mas pode ter um cenário de um baita verão e tudo suba. A mesma coisa você, Carol, que certamente gosta de ter roupa, que eu sei que você gosta de se vestir bem. Então, dentro do seu guarda-roupa, você não tem só camiseta. Você tem vestido, você tem blusa, você tem bermuda, você tem calça. Então, dependendo do clima que está lá fora, você se veste de determinada forma. No mercado financeiro é a mesma coisa. Não adianta ter só, por exemplo, roupa de calor e eu ir lá, por exemplo, para o Alasca. Não vai dar certo. E não adianta eu ir lá para Recife, para o Nordeste Brasileiro, com roupa de do Alasca. E o de Janeiro, né, que acabou de voltar, que eu estou sabendo. É isso aí. Então, o investidor tem que estar preparado. Você tem que pensar que você tem que ter como se fosse um guarda-roupa, em que você vai ter ali as classes de ativos certas para determinada ocasião. Então, dá para ver que, poxa, tem cenário que o ouro vai bem? Sim. Tem cenário que o ouro vai mal? Tem. Tem cenário que a Bolsa vai bem? Sim. Tem cenário que a Bolsa vai mal também. Então, o investidor tem que estar preparado para tudo isso, porque nós não controlamos para onde vai o mercado amanhã. Ninguém pensava que sexta-feira iria sair tudo isso que aconteceu, aí da reforma tributária e tudo mais. Só que você não consegue antever os movimentos do mercado, mas você consegue se preparar a tudo isso e ter uma carteira diversificada. Inclusive, isso, Carol, foi o que me fez ter uma performance de mais de 130% nos últimos dois anos. E a ideia é exatamente compartilhar algo prático, porque não adianta eu trazer teoria aqui e uma teoria que não é prática, que eu não coloque nos meus investimentos e que eu não tenha performance. E até mesmo quem está aqui nos acompanhando, saibam que eu tenho uma carteira pública, que eu invisto, inclusive, pela própria Genial, e eu mostro todos os meses o processo de tomada de decisão, mostro como que eu diversifico os meus investimentos na prática, porque isso também é muito importante. Porque, como investidor, eu vou olhar para renda fixa, eu vou olhar para fundos imobiliários, eu vou olhar para ações, eu vou olhar para ETFs, e eu tenho que ter corretoras que me possibilitem ter acesso a tudo isso. Porque tem algumas que te possibilitam só alguma coisa, só outra. Então, ter um ambiente em que eu consigo ter tudo isso em um só lugar, é bem legal, a Genial cumpre com tudo isso. E por isso que eu tenho a minha carteira pública lá, para que as pessoas, mês a mês, possam acompanhar todo esse movimento, toda essa diversificação, entender como que o investidor tem todo esse processo de tomada de decisão, e a carteira lá está indo super bem, quem quiser acompanhar também, aproveita, porque aqui nós temos muito sobre a diversificação, mas é importante também deixar esse disclaimer, que tem muita prática e está aqui o resultado, e eu quero mostrar um pouco mais para vocês sobre isso, está bom? Perfeito. Aqui nós temos um gráfico, galera, que é muito legal, ele mostra os retornos das principais classes de ativos, desde janeiro de 2020 até maio de 2021. Então, dá para ver nitidamente que cada classe de ativo teve uma performance diferenciada. O IVB11, que ele mede os retornos das 500 maiores empresas americanas em real, ou seja, tanto o retorno delas quanto também a própria variação cambial, subiu aí mais de 75%. O ouro, ele saltou 49%. O dólar saltou 34%. A Selic nesse período, 13,46%. E nós temos também aí a própria questão do Ibovespa, que ficou neutro e os fundos imobiliários caíram ali 11%. Então, imagina um investidor que tinha somente ações nesse período. Não teve uma carteira com uma performance assim tão boa, considerando a média. Imagina aquele investidor que tinha só fundos imobiliários. Poxa, ficou para trás. Só que se você olhar fundos imobiliários lá em 2018, 2019, eles foram super bem. Só que eu vou tirar eles da minha carteira? Não. Só que eu vou ter ali uma diversificação em que eu vou ter ativos de proteção, como ativos dolarizados, como ouro, que vão em um cenário mais adverso, deixar minha carteira bem. E aqueles ativos ali que são de mais risco, eles não perfumaram tão bem. Só que, poxa, é um cenário, é uma estação do ano que está acontecendo e logo pode vir uma outra e a carteira andar bem. E até mesmo, para você que está aí do outro lado e pensa, poxa, eu vou ser então conservador, já que podemos ter aí uma tributação dos dividendos e tudo mais, não quero renda variável. Mas será que faz sentido? Acho que não. Porque, olha isso daqui, Carol, isso é assustador. Se nós pensarmos em maio de 2020 a maio agora de 2021, nós temos aqui o retorno de três classes. Nós temos o IGPM... Maio de 2020, vou estar trazendo até um pouquinho para março, né? É isso aí. É isso aí. Se nós pegarmos aí o IGPM, que é o nosso índice de inflação medido pelo FGV, uma instituição privada, nós temos aí mais de 31% de aumento nessa cesta de produtos que compõe o IGPM. Se nós levarmos em conta o IPCA, que é medido pelo IBGE, e o nosso índice oficial de inflação, ele foi de 7,17 ao longo desse período. E se nós olharmos a Selic, nesse período remunerou 2,13. Ou seja, se você, investidor, deixou todo o seu dinheiro ali de forma conservadora no Tesouro Selic, por exemplo, você perdeu o dinheiro no fim das contas. Então, pensa, por exemplo, em uma nota de 100. O poder de compra dessa nota de 100, ao longo desses 12 meses, diminuiu. Então, se for levar em conta o IGPM, você tinha ali esses 100 reais, na verdade, iria equivaler a algo em torno de 69 reais. Pelo IPCA, iria equivaler a algo próximo de 93 reais. E quando você pensa na Selic, ela só adicionou dois pontos percentuais de forma positiva na sua carteira. Ou seja, diversificar tem que acontecer. Não adianta ser só conservador. E tem que ir para a Bolsa, vamos para a Bolsa, mas tem que entender como fazer isso. E eu quero explicar um pouco mais para a galera. Acho até que esse ponto que você trouxe em relação a ser conservador, aquela famosa frase, o risco está realmente em não saber o que está fazendo. E para você que está aqui nos assistindo, está realmente dando esses primeiros passos e se considera conservador, não tem problema nenhum. A gente sabe que esse perfil, inclusive, você não nasce e morre conservador. Ele pode mudar, sim, ao longo da sua jornada, quando você tem mais conhecimento a respeito do assunto e aí se sente seguro para tomar decisões mais assertivas e mais rentáveis. né, Rodolfo? Com certeza. Por isso que você não pode ter uma só classe de ativos. Poxa, eu quero ser extremamente conservador, quero deixar só na poupança, só algo que renda 100% do CDI. Não vai adiantar. Você vai deixar dinheiro na mesa. Você vai perder dinheiro, inclusive, ao longo do tempo. A inflação está bem elevada. Se nós considerarmos agora, os últimos 12 meses, o IGP-M está 37%. O IPCA está em 8%. E você sente isso quando você vai abastecer seu carro, você sente isso quando você vai no supermercado. Então, a inflação está aí. E bons ativos, bons investimentos vão conseguir repor isso ao longo do tempo, tá? Rodolfo, eu queria aproveitar o gancho para pedir para que você explicasse para o pessoal que está em casa, porque muita gente não entende o seguinte. Poxa, o dinheiro está na poupança, está rendendo 2% ao ano. Como é que você está dizendo que eu estou perdendo dinheiro, né? Se eu vejo que eu tinha 100 reais, agora eu já tenho 101 reais. Então, explica para o pessoal de casa o que é esse perder dinheiro, o valor do dinheiro em si. Isso aí, essa questão do seu poder de compra, né? Porque se você tem ali o seu dinheiro que ele avançou 2%, por exemplo, em um ano, só que o preço dos produtos saltaram, por exemplo, pelo IGP-M, 31%, a sua carteira subiu pouco comparado a tudo que os produtos subiram. Então, o seu poder de compra, efetivamente, foi acabando. Tanto que se você pegar, por exemplo, né? Eu costumo fazer essa brincadeira com o pessoal lá do Instagram. Eu me lembro muito de quando criança gostar de comer Kinder Ovo. Então, sempre que eu ia numa padaria... É isso, sempre que eu ia na padaria, eu pedia para o meu pai. Pai, compra um Kinder Ovo para mim. E um real, dois reais, eu lembro que era essa faixa. Eu fui comprar para o meu sobrinho um Kinder Ovo esses dias, oito reais. Você fala, gente, olha isso, né? Uma Coca-Cola, por exemplo, era dois reais lá atrás. Hoje é sete, oito. Então, assim, a inflação, ela está aí. Ao longo do tempo, o poder de compra, ele vai diminuindo. Então, é importante que você saiba investir bem para que os seus investimentos possam acompanhar isso daí ou mesmo superar se você fizer bem. E a ideia é que você consiga fazer muito bem tudo isso, tá? Por isso que a gente vai avançar aqui. E eu quero mostrar para vocês exatamente algo que, Carol, eu acho que é a paixão do brasileiro, que é o futebol. E eu tenho que ser o máximo didático para que as pessoas possam entender tudo isso. Então, nada melhor do que remeter um time de futebol aqui para que as pessoas possam entender. Então, geralmente, o brasileiro, ele tende a saber quem é o goleiro do time do coração, quem é o zagueiro. Qual é o seu time do coração, Rodolfo? Eu não tenho. O meu time do coração é o vamos para a bolsa. Eu não acompanho tanto futebol. Mas, assim, quando eu acompanhava mais era o Corinthians. Mas não é algo que eu sigo ainda. Mas, para que todos possam entender ainda melhor, né? Poxa, o pessoal gosta de saber ali quem é o goleiro, quem é o defensor, quem é o meio campo, quem é o atacante do time do coração. E quando nós pensamos em uma carteira de investimentos, a ideia é a mesma. Porque dentro de um time, cada participante tem um papel específico. O papel do goleiro é o quê? Defender o time contra gols. Não é, muitas das vezes, fazer gol. Esse é o papel do atacante. O papel dele é defender o time. O meio campo vai ser aquele cara que ele pode ir lá para o ataque, mas também se vier o outro time contra, ele vai conseguir defender. Então, a grande ideia é que dentro de uma carteira de investimentos, você consiga incorporar cada classe de ativos para que ela tenha uma sinergia. Porque quando nós pensamos, por exemplo, em um bom defensor para a carteira de investimentos, eu penso em dólar. Por quê? Nós vimos aqui, 2013, 2014, enquanto a bolsa estava lá no chão, a bolsa americana conseguiu ir super bem. Porque o mundo estava indo bem, porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo. O dólar como moeda é vigente desde 1776, enquanto o real é somente um ano mais velho do que eu. E nos últimos 60, 70 anos nós tivemos aí oito moedas diferentes aqui no Brasil. Então, nós temos muito mais segurança quando pensamos em investir em ativos dolarizados. Então, ter um pezinho lá fora é interessante. O Brasil acredito sim que ele pode ir para frente, mas a gente não pode esquecer que somos um país emergente. Então, ter um pé em dólar, ter um pé em ativos dolarizados está exposto às maiores empresas do mundo, como o Apple, Amazon, Facebook, faz muito sentido. Porque quando nós pensamos na nossa bolsa brasileira, tem grandes empresas, só que geralmente elas são domésticas. Quando nós pensamos na bolsa americana, são empresas globais que estão presentes ali em centenas de países. Então, você tem uma robustez muito maior. Então, ter um pedacinho ali como defensora na sua carteira como dólar é bem interessante. Avançando, tem o papel da renda fixa. Muita gente viu aí com a Selic caindo bastante para 2%, poxa, não vou ter renda fixa, né? 100% bolsa, hashtag holder, né? Amém, vamos lá. Não precisa, mas assim, eu acho que é interessante você ter uma renda fixa porque a bolsa de tempos em tempos cai, principalmente aqui no Brasil. Em 2016, tivemos o impeachment, 2017 o Wesley Day, 2018 o greve dos caminhoneiros, 2020 tivemos o Corona Crash. Esse ano tivemos aí, sexto agora, um day específico sobre as reformas. Então, de tempos em tempos tem quedas na bolsa. Então, é importante que você, investidor, tenha recursos em renda fixa, principalmente pós-fixadas, com uma reserva de oportunidade. Porque se a bolsa cair, você consegue comprar o que gosta mais barato. Eu já vi inúmeras quedas e não tem nada melhor do que você ter dinheiro para comprar aquilo que gosta mais barato. Porque se você está 100% alocado, você vai ser um passageiro da agonia, porque você vai ver tudo aquilo que você gosta caindo, ficando em melhores preços. Às vezes você consegue aportar alguma coisa, mas dependendo do tamanho da sua carteira, isso não vai fazer tanta diferença. Agora, se você deixar ali uma reserva de 10, 15, 20% do seu patrimônio total em renda fixa, em cenários como esse, que no Brasil acontecem de tempos em tempos, é bem interessante. E avançando no meio campo, Carol, tem algo que eu particularmente gosto muito, talvez você saiba um pouco, que são os fundos imobiliários. Porque por meio dos fundos imobiliários, eu vou ter exposição a grandes imóveis. Poxa, o brasileiro tem aquela questão de gostar de imóveis, gostar de terra, olhar para isso como investimento. Só que em fundos imobiliários, você consegue se expor ali a grandes shopping centers, a escritórios, a galpões logísticos, a inúmeras tipologias de imóveis, que tem geralmente um baita padrão construtivo, estão super bem localizados. Tem inquilinos com uma baita saúde financeira e você, como investidor, não precisa lidar com inquilino, com reforma, com ITBI, com nada. É quase a melhor parte essa, né? Nada das coisas chatas, né? Tem ali o seu madruga que não paga, tá bom, não tem problema. Você não precisa ser o seu barriga e ir lá cobrar. Não, tem lá a administradora, a gestora do fundo que vai fazer tudo. Então, o fundo imobiliário é bem interessante porque você investe em bons imóveis, você recebe dividendo todos os meses. Por enquanto, isento de imposto e espero que assim se mantenha, tá? E você consegue ter ali uma baita previsibilidade, né? Tem muitos fundos imobiliários que na Bolsa hoje pagam 6, 7% ao ano isento de imposto. Eu acho isso bem interessante. E aí, lá no ataque, aqueles ativos que podem crescer bastante, que podem marcar aquele gol para a sua carteira. Nós temos as ações que você pode se tornar sócio dos grandes negócios e eu particularmente eu acho isso bem interessante. Não tem meio melhor de você empreender, na minha opinião, do que investir em ações. Você consegue entrar com o seu dinheiro e vão ter lá pessoas que vão trabalhar e que vão trazer resultado. Então, eu posso me tornar sócio de uma Amazon, por exemplo, uma empresa gigantesca, global e participar de tudo isso. Eu posso me tornar sócio, por exemplo, de uma Porto Seguro, se eu gosto de toda a estrutura dela e ganhar com isso também. Então, assim, ações é algo bem interessante. E lá na ponta, podem ter as criptomoedas. Então, nós vimos aqui o painel com o Persigo e, poxa, é muito interessante você participar talvez da maior revolução que a gente vai ter no sistema financeiro, que são as criptomoedas. Então, é claro, tudo aquilo que você vai colocar em carteira tem que ter ali uma boa alocação. Não penso que criptomoedas, por exemplo, deveria compor ali 50% da sua carteira, porque tem um nível de risco maior, mas ter aí no mínimo 1%, até 5%, eu acho que é interessante. Então, assim, dá para ver que cada classe de ativos em uma carteira tem um papel específico e, dessa forma, elas vão andar com uma boa estrutura, vão andar em conjunto e você, como investidor, tende a ter bons resultados. Porque se o mercado ir forte para cima, você tem as ações, tem as criptomoedas, tem fundos imobiliários que vão te ajudar. Se o mercado eventualmente cair, você vai ter renda fixa que vai te proteger, você vai ter o dólar que geralmente é inversamente proporcional à nossa bolsa aqui. Então, você como investidor vai estar muito melhor estruturado, você vai ter também, possivelmente, muito mais retorno, porque você tem segurança de um lado e tem a rentabilidade para o outro. Rodolfo, a gente, como bem a gente colocou aqui durante o dia, como você falou agora, inclusive de renda fixa, a gente sabe que para uma carteira saudável, o cliente precisa ter, sim, o investidor, uma reserva de segurança, que é diferente da reserva de oportunidade. A gente precisa pensar na caixinha de construção de patrimônio, de previdência, como a gente também bem colocou aqui. Mas eu queria saber de você o seguinte, a partir de que momento esse investidor deve pensar na diversificação? Porque a gente sabe que hoje é possível investir a partir de R$10. Então, a gente já quebra aqui todos aqueles tabus de que preciso de muito dinheiro para começar a investir. Na plataforma da General, inclusive, tem bons, excelentes fundos de investimento a partir de R$10, mas eu quero saber o seguinte, montei a minha reserva de segurança que precisa ser feito ali com ativos de renda fixa. A partir de que momento eu começo realmente a diversificar pensando em dólar, pensando em criptoativos? Assim, Carol, eu entendo muito que um bom prédio, ele precisa ter uma boa estrutura. Então, para você começar de forma diversificada, não precisa de muito. Já comece de forma diversificada. Mesmo que com pouco, entenda como que o dólar funciona, como que as criptomoedas funcionam, como que as ações funcionam, porque assim, quando você tiver mais dinheiro, você vai saber o que fazer com esse dinheiro, porque você vai crescendo a sua estrutura junto. Ela já nasce diversificada. Diferente daquelas pessoas que pensam, ah, quando eu conquistar os meus R$10 mil, aí sim eu vou diversificar. Poxa, mas por que já não começa agora? Porque como você bem disse, é muito acessível hoje o mercado. Tem muitos fundos imobiliários que menos de R$5 você compra, tem ações que menos de R$5 você compra, tem renda fixa que menos disso também, criptomoedas também. Então assim, não tem por que não diversificar. Já comece de forma diversificada e você vai só crescendo aquela grande questão da sua estrutura. Porque você criou o Alicerce e você vai fazendo novos aportes para fazer ele crescer. Existe uma diversificação perfeita? Uma criança, lá com seus 5, 10 anos, precisa diversificar ou deveria diversificar da mesma forma que talvez uma pessoa de 60, 70 anos. Existe uma diferença também em relação a isso? Assim, Carol, eu entendo que quanto mais dinheiro você tem, mais diversificado tende a ser a sua carteira. Então, se você está começando agora no mercado e tem menos idade, talvez você pode concentrar mais os seus investimentos, porque muitas das vezes o capital que você tem, ele é um pouco menor. Mas à medida que você vai crescendo mais a carteira, você pensa não só em rentabilidade, mas principalmente em preservação de capital. Então você vai diversificar mais para que você possa correr menos risco. Porque a diversificação é, de fato, o último almoço grátis do mercado. Porque quanto mais você diversifica de uma forma inteligente, você consegue ter um menor risco e você consegue potencialmente ter mais retorno. A minha carteira é a prova viva disso. Eu não gosto de ficar mostrando as coisas, mas, poxa, eu não posso falar de diversificação, de como que funciona, se eu não mostro na prática como que isso me beneficiou. Perfeito, Rodolfo. E assim, você bem colocou aqui que a gente tem momentos no mercado, como aconteceu ali em 2020, um número grande de novos entrantes na Bolsa, mas em um momento extremamente até delicado, onde a gente chegou ali, 60 mil pontos e falou, cara, e agora o que eu faço? Vou sair isso aqui, é cassino. O que você diria para essa pessoa que entrou nesse momento, logo no iniciozinho do ano, e de repente se deparou com essa queda do mercado financeiro na Bolsa de Valores? Carol, as melhores compras que eu fiz no mercado foi quando tiveram grandes problemas assim. Porque, geralmente, quando tem esses problemas, tem essas pautas que são levantadas, o preço dos ativos vão lá para baixo. E você, como investidor, tem que sempre pensar o quanto potencialmente eu posso ganhar se der certo e o quanto potencialmente eu posso perder se der errado. E, geralmente, quando tem essas notícias desfavoráveis aos ativos, o mercado, como Benjamin Graham, o mentor do Warren Buffett, dizia, ele é maníaco depressivo. Então, geralmente, quando as coisas estão ruins, ele tende a achar, nossa, está muito, 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 muito ruim e os preços vão lá para baixo. E, quando as coisas estão boas, às vezes, ele pode exercebar. Então, se você, investidor, está entrando na Bolsa e está caindo, pensa, poxa, eu queria comprar aquela empresa a R$10,00, está R$8,00? Isso é bom. Se os fundamentos daquela empresa não mudaram, talvez seja uma excelente oportunidade, né? Isso aí, você compra o que gosta mais barato. Você, que gosta, por exemplo, de comprar roupas, né? Eu estou valorizando bastante isso, né? Nossa, olha só o estereótipo, gente. Vamos lá. Vamos lá, não, agora eu vou falar o seguinte. O pessoal que está em casa e que fala de grandes empresas, né? Nossa, olha só que empresa incrível, ganhando muito dinheiro. Foi o que aconteceu comigo com a Amazon. Sou apaixonada. Ali, ali, os princípios de Bezos e tal. Eu confesso para você que, na segunda-feira seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um BDR dessa empresa. Então, assim, se você olha para grandes empresas, tá? Que não necessariamente são de roupas, como ele falou, né? Mas, assim, estou aguardando o meu vale aqui também para isso, tá, Rodolfo? É isso aí. Pense sempre que há oportunidade também para você se beneficiar da alta, né? Realmente do lucro dessas empresas por meio das ações na Bolsa de Valores. Rodolfo, a gente já está aqui caminhando quase para o final. E eu sei que tem gente na plateia para fazer uma pergunta para você. Bora ver. Olá, muito boa tarde. Tudo bem, seja muito bem-vinda. Primeiro, qual é o seu nome e qual é a sua pergunta aqui para o nosso amigo Rodolfo? Legal, boa tarde, Carol, Rodolfo. Meu nome é Marilise e eu tenho uma dúvida em relação a como investir no mercado internacional de forma acessível. Eu preciso ter muito dinheiro ou não? Como que eu posso começar? Legal, muito bom. Bom, assim, como nós dissemos aqui, o acesso hoje ao mercado internacional, ele é muito tranquilo. Você consegue comprar um BDR de forma unitária. Então, por exemplo, um BDR da Amazon, se está, por exemplo, 300 reais, você não precisa ter um lote de um BDR para acessá-lo. Não, você consegue de um em um acessar. Você consegue também, eventualmente, pegar ativos como o próprio Hash11, que custa menos que 30 reais e está exposto a criptomoedas, que é, de certa forma, também é um ativo internacional. Então, você tem como opções, aqui no Brasil, os próprios BDRs, tem ETFs de BDRs também, tem, por exemplo, o IVB11, que é o mais tradicional, que investe nas 500 maiores ações americanas. Tem, por exemplo, o NASG11, que pega ali as 100 maiores de tecnologia do mercado americano. Tem mais de 600 BDRs listados aqui. Então, você falou de Amazon, tem BDR da Amazon, tem da Apple, Facebook, Johnson & Johnson, por exemplo, você quer se beneficiar de uma empresa que está aí com a Janssen e está vacinando muita gente no mundo, tem essa opção, tem a Pfizer também. Então, tem muita coisa que você pode explorar via BDR também e tem contas de corretoras lá fora também para que você possa investir. Então, assim, não tem o valor mínimo. Eu entendo que se você tem, por exemplo, 100 reais para investir, já consegue sim se explorar ativos internacionais. Tem tanto aqui na B3 e tem também lá fora, por meio de corretoras lá também. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, Marilice, pela sua pergunta. Obrigada, gente. E, Carol, só uma coisa. Muitas perguntas vêm do pessoal falando, poxa, qual a melhor forma de diversificar a minha carteira? Quanto que eu vou colocar ali em cada classe de ativos? Porque, poxa, eu mostrei ali a questão do time de futebol, tem a questão da renda fixa, tem ações, tem fundos imobiliários e tudo mais. Quanto distribuir nisso daí? Não tem um número certo para cada pessoa. Assim como um carro, existe o melhor carro? Não. Tem pessoas que estão aqui em São Paulo, gostam de um carro mais compacto, 1.0, que é mais econômico. Tem aquelas pessoas que são mais off-road, gostam de carros 4x4, maiores, caminhonetes e tudo mais. E numa carteira de investimentos também a mesma coisa. O que você pode ir fazendo é começar de uma forma mais conservadora, olhando mais para a sua defesa e você estrutura bem a sua carteira assim e, à medida que o tempo vai passando, você vai colocando um pouco mais em renda variável, diversificando no tempo também. Porque nós falamos aqui em classe de ativos, mas tem que diversificar no tempo também. Porque muitas das vezes você pode ter recebido aí, quem sabe, uma herança de 300 mil reais. Vou colocar tudo agora na bolsa? Não. Diversifica esses aportes também no tempo e vá, aos poucos, indo para a renda variável. Não vá de uma vez, mas sempre que for começar na renda variável, tenha primeiro a sua defesa e depois você vai progredindo para o ataque para que você possa ter uma boa alocação e não ter grandes sustos, porque nós queremos cada vez mais o número de CPFs na bolsa cresçam de pessoas que saibam o que estão fazendo e que consigam colher esses frutos a longo prazo. E dentro da própria carteira de ações, tem setores diversos. Então, é importante aí, vai ser um segundo passo, vai ser um segundo bate-papo que a gente vai ter para falar em relação a isso. Bom, eu quero aproveitar aqui esse momento para fazer um super convite para você que está aqui com a gente, que nos acompanhou até agora. Se você não conhece o Hub de Educação Financeira da Genial, o Genial Educação, fica aqui o meu convite. A gente está com o cupom disponível apenas por 48 horas de 80% de desconto. E você sabia que tem curso do Rodolfo lá? Falando tudo sobre fundos de investimento imobiliário. O curso eu mesma já fiz e está fantástico. Além disso, se você também quiser colocar tudo em prática aqui o que o nosso amigo falou, a gente faz toda segunda-feira uma assessoria live. É para pegar na sua mão mesmo, para te ensinar no passo a passo a montar essa carteira diversificada que o Rodolfo acabou de falar para a gente. E essa segunda-feira agora, às 19 horas, a gente vai ter uma assessoria especial para você que participou aqui com a gente. Bom, Rodolfo, eu quero muito agradecer a sua presença aqui com a gente. Quem acompanha a Genial sabe que você é um super parceiro, está sempre com a gente produzindo muito conteúdo. E mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Valeu, Carol. Pessoal, obrigado a todos que acompanharam aí. Caso tenham alguma dúvida, estou à disposição. Tem o meu Instagram também, vamos para a Bolsa. Carol, sempre um prazer agregar valor aqui para as pessoas. E que bom, né? Um sábado tem até sol para comemorar tanto conteúdo de qualidade por aqui. Eu quero saber, vamos ou não vamos para a Bolsa, Rodolfo? Vamos para a Bolsa. Tchau, tchau. Voltei, gente, para trazer o resultado da enquete para vocês. A enquete que a gente fez alguns minutos atrás para descobrir quais são as vontades, os sonhos, os desejos de vocês. O que vocês querem fazer com o dinheiro que vocês estão investindo. Vamos ver aqui na tela o resultado aqui da enquete. Olha só, fazer uma viagem 1% só. Acho que a pandemia está tirando um pouquinho da vontade do pessoal fazer uma viagem. Ou da esperança, né? Comprar uma casa, 5%. 10% das respostas foram para a Previdência Privada. E 84% aumentar o patrimônio. Está ótimo, a pessoa aumenta o patrimônio. Depois ela resolve o que ela vai fazer com aquele dinheiro, né? Está muito bom. Então, gente, chegou aquele momento da gente ver os sorteados, o resultado do nosso sorteio. Primeiro vamos ver, se eu consigo colocar aqui na tela, uma imagem do que a gente está sorteando. Deixa eu, eu acho que foi brincar. Ah, agora sim, vou vir para cá. Primeiro vamos mostrar o que tem nesse kit, tá, gente? O que tem no kit da Genial? Uma, ali, um moletom, uma garrafinha, um moleskine, uma caneta e a mochila. A mochila é ali. Aliás, tudo é lindo, tá, gente? Vou falar para vocês, tudo é lindo, mas tem muita novidade ali e essa mochila é novidade. A que eu tenho que estar aqui nem é dessa, não. É da geração anterior. Essa aí está linda, linda, linda. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer, sortear dois kits aqui e um kit no nosso perfil no Instagram. Então, gente, e o sorteio do Instagram vai ser depois. Vai ser que hora, gente? Alguém sabe me falar que hora que vai ser o do Instagram? Segunda-feira. Então, olha só, eu vou falar os nomes de quem vai ganhar agora, aqui, e você tem até segunda-feira para se inscrever no sorteio lá no Instagram. Mas vamos lá. Vamos ao primeiro ganhador, vai aparecer aqui na tela o nome do primeiro ganhador, pessoa que está ligada aqui. Tiago Santos, parabéns, Tiago. Você ganhou um kit da Genial. A gente vai entrar em contato com você, tá bom? A partir dos seus dados para mandar para você esse presente nosso da Genial. Mais uma vez, é um moletom, uma mochila, um molesquine, uma garrafinha e uma caneta da Genial. Vamos agora para o segundo sorteio, a segunda pessoa que vai ganhar hoje o kit da Genial. E na segunda-feira tem lá no Instagram, gente. Mas agora a gente vai fazer o segundo sorteio entre todas as pessoas que estão aqui ligadas agora. Maria Cristina Cola. Isso mesmo. Parabéns, Maria Cristina. Você ganhou um kit com presentes exclusivos da Genial. Isso mesmo. Gente, então, saindo daqui, saindo do evento, se inscreva nas nossas redes, inclusive no Instagram. E no Instagram, vocês busquem, por favor, o post que fala exatamente do sorteio. Porque é nesse post que fala do sorteio que vai estar o detalhe, né? Ali as regras para vocês seguirem. Então, até segunda-feira vocês têm esses dados, tá bom? Apoio. 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 Legenda por Sônia Ruberti